Quatro Cidades Quatro Mulheres Diferentes Por quem me apaixonei Em Fortaleza Ela é uma beleza Lá em Belém Ela vai muito bem Em Teresina É uma linda menina Lá em Recife Te amo, ela me disse Vou pra Fortaleza Vou para Belém Vou pra Teresina E pra Recife também Vou pra Fortaleza Vou para Belém Vou pra Teresina E pra Recife também Quatro Cidades Quatro Amores Quatro Vezes Amei Quatro Mulheres Diferentes Por quem me apaixonei Quatro Cidades Quatro Amores Quatro Vezes Amei Quatro Mulheres Diferentes Por quem me apaixonei Em Fortaleza Ela é uma beleza Lá em Belém Lá em Belém Ela vai muito bem Em Teresina Ela é uma linda menina Lá em Recife Te amo, ela me disse Vou pra Fortaleza Vou pra Fortaleza Vou para Belém Vou pra Teresina E pra Recife também Vou pra Fortaleza Vou para Belém Vou pra Teresina E pra Recife também Vou pra Fortaleza Vou para Belém Vou pra Teresina E pra Recife também Vou pra Fortaleza Vou para Belém Vou pra Teresina Vou pra Teresina E pra Recife também Vou pra Fortaleza Vou pra Fortaleza O Dia Se Passa E Você Não Vem Queria Tanto Falar Com Você Samara, Samara Eu Te Quero Bem Sem Você Aqui Sei Que Vou Sofrer A Noite Me Deito Pensando Em Você Até Meus Sonhos Até Meus Sonhos Se Esconde De Mim Samara, Samara Preciso Te Ver Pois Quero Você Todinha Pra Mim Vou Gritar Vou Gritar ao Mundo Que Eu Te Amo Sinto A Sua Falta Meu Amor Lembro De Você Então Eu Chamo Samara, Samara Quero Teu Amor Samara, Samara Samara Quero Teu Amor A Noite Me Deito Pensando Em Você Até Meus Sonhos Até Meus Sonhos Se Esconde De Mim Samara, Samara Já Preciso Te Ver Já Preciso Te Ver Pois Quero Você Todinha Pra Mim Vou Gritar ao Mundo Que Eu Te Amo Sinto A Sua Falta Meu Amor Sinto A Sua Falta Lembro De Você Sinto A Sua Falta Então Eu Chamo Samara, Samara Quero Teu Amor Quero Teu Amor Samara, Samara Quero Teu Amor Vou Gritar ao Mundo Que Eu Te Amo Sinto A Sua Falta Sinto A Sua Falta Meu Amor Lembro De Você Então Eu Chamo Samara, Samara Quero Teu Amor Samara, Samara Quero Teu Amor Samara, Samara Quero Teu Amor Quando eu te vi pela primeira vez Não pensei que eu ia me apaixonar Tudo aconteceu tão de repente Só não consegui evitar Quando eu te amei pela segunda vez Não pensei que eu ia me apaixonar Era como se fosse brincadeira Só nós dois juntinhos a se amar Igual ao príncipe e a princesa Se amando a luz do ar Esse amor é nessa fortaleza Nele nada pode penetrar Quando eu te amei pela segunda vez Não pensei que eu ia me apaixonar Era como se fosse brincadeira Só nós dois juntinhos a se amar Igual ao príncipe e a princesa Se amando a luz do ar Esse amor é nessa fortaleza Se amando a luz do ar Esse amor é nessa fortaleza Se amando a luz do ar Esse amor é nessa fortaleza Por no encontro das águas Sos rios, tapajós e amazonas Que a onda do brega surgiu Pra empatir o Brasil Com a força da pororoca Derruba tabus e preconceitos É a dança do rico, do pobre, do belo, do feio Do branco e do negro E todo mundo entrou Na onda do brega Desar gostoso assim Somais se viu Todo mundo diz Que é demais, faz égua O brega é Pará Ou o brega é Brasil E todo mundo entrou Na onda do brega Desar gostoso assim Somais se viu Todo mundo diz Que é demais, faz égua O brega é Pará Ou o brega é Brasil Aí meu compadre aqui Marques Fala Diogo Vamos convidar a menina Pra cantar Brega Acalipse com a gente Meu irmão Só se for agora É Belém É Pará É Brasil Isso aqui tá bom demais E agora é só com você Meu compadre aqui Marques Foi no encontro das águas Dos rios Tapajós E Amazonas Aninha Que a onda do brega surgiu Pra invadir o Brasil Com a força da poroca Derruba tabus E preconceitos É a dança do rico Do pobre Do belo Do feio Do branco E do negro E todo mundo entrou Na onda do brega É gostoso assim Só mais se viu Todo mundo diz Que é demais, faz égua O brega é Pará O brega é Brasil E todo mundo entrou Na onda do brega É gostoso assim Só mais se viu Todo mundo diz Que é demais, faz égua O brega é Pará O brega é Brasil E todo mundo entrou Na onda do brega É gostoso assim Só mais se viu Todo mundo diz Que é demais, faz égua Sou Antônio Avidom E a festa do brega Eu vou promover Gatinha vai ser bom Você vai estar lá E no embalo do som Vou te ensinar a dançar Que vem chegando agora Meu amigo Kimárquez É um, é dois Um passo muito pra trás É fácil te aprender Tirou não para mais Tirou não para mais Na festa do brega Foi onde encontrei Imaginem quem era O ladrão Vanderlei Ei Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Meu bem O seu coração Olha quem vem chegando Botando para quebrar O povo inteiro O povo inteiro dançando Cantando com Ribamar Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, Ribamar José E penso o tempo todo E penso o tempo todo em você E no meio da festa Sentir o seu topinho É o que me interessa Quero te beijar Então vou chamar Alberto Moreno Roberto Moreno Com o batom E vamos dançar Bata um gosto de fruta E deixa-se na minha boca Rodando o salão inteiro Eu quero só pirangar Eu vou chamar o pirangueiro De Belém do Pará Eu fumo, mas eu não trago E quando trago não dou pra ninguém Sou pirangueiro Sou pirangueiro Eu nem quero parar Mas uma cerveja vou me espriagar Pra me ajudar Eu vou chamar De tal que acabou de chegar Cheguei Pacutinho amador E não tem parteira Tem mais é que se mancar E falar com o titão Pra não dar bobeira Galera foi tão bom É a festa do arromba É o brega paítégua De Belém do Pará Galera foi tão bom É a festa do arromba É o brega paítégua De Belém do Pará Valeu galera Valeu Junico Valeu Chibinha Valeu Neca Valeu Maestro Helio Silva Eu já estou indo Porque tem muitas garotas Querem dançar comigo Vai 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 Volta a transferro Veja Volta a sanão A noite se foi, o sol começa a brilhar E eu sozinho aqui, sempre a esperar você E não vem, vem pra mim, não me deixe triste assim Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz Tentei te esquecer, tudo me lembra você E não vem, vem pra mim, não me deixe triste assim Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim A noite se foi, o sol começa a brilhar E eu sozinho aqui, sempre a esperar você E não vem, vem pra mim, não me deixe triste assim Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz Tentei te esquecer, tudo me lembra você E não vem, vem pra mim, não me deixe triste assim Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim Vem, vem pra mim, não me deixe triste assim Fico feliz de ouvir Um brega sempre a tocar De norte a sul do Pará Tá em primeiro lugar Fico feliz de ouvir Um brega sempre a tocar De norte a sul do Pará Tá em primeiro lugar Eita bregão legal Legal da gente dançar Agora vou jogar Agora vou jogar Chapéu pra você pegar Pois é assim Que se dança brega Pois é assim Que se dança brega Um passo pra lá Um passo pra cá É gostoso da gente dançar Um passo pra lá Um passo pra cá A onda já vai começar Um passo pra lá Um passo pra cá É gostoso da gente dançar Um passo pra lá Um passo pra cá A onda já vai começar Pra lá Pra lá Pra cá Já vai começar É fácil de dançar Um passo pra lá E outro mais pra cá Pra lá Pra cá Já vai começar É fácil de dançar Um passo pra lá E outro mais pra cá Fico feliz Legal 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 da gente dançar Agora vou jogar Chapa pra você pegar Pois é assim Que se dança brega Pois é assim Que se dança brega Pois é assim Que se dança brega Um passo pra cá A onda já vai começar Um passo pra lá Um passo pra cá É gostoso da gente dançar Um passo pra lá Um passo pra cá A onda já vai começar Um passo pra lá Um passo pra cá É gostoso da gente dançar Um passo pra lá Um passo pra cá Amém. Amém. Ele é macio e peludo Ele vai engolir o meu ratinho Olha que ele é curto e rabudo Mamãe, mamãe, ele quer comer o meu gato Mamãe, mamãe, meu gato ainda não come rato Mamãe, mamãe, ele quer comer o meu gato Mamãe, mamãe, meu gato ainda não come rato Sei que o teu gato é culoso Ele é pretinho e gostoso Todas as mulheres têm um gato Que cedo ou tarde come rato Eu não sou ladrão de coração Quando eu quero um gato eu passo a mão E se esse gato faz-me ar O meu ratinho cresce só de mal Chico Ramalho Mamãe, mamãe, ele quer comer o meu gato Mamãe, mamãe, meu gato ainda não come rato Mamãe, mamãe, ele quer comer o meu gato Mamãe, mamãe, meu gato ainda não come rato Esse meu ratinho é mesmo assim, é engolido aqui, engolido ali E quando um gato engole pra valer, ele amolece de prazer Quando uma gatinha vem me ver, o meu ratinho pula de prazer Porque o gato dela vai gemer, o que o meu ratinho vai fazer Papai, mamãe, ele quer comer o meu gato A CIDADE NO BRASIL 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 Nós somos um eterno amor, o destino revelou o dia eterno, eterno, eterno amor, nós somos um eterno amor, o destino revelou o dia eterno. O Diogo apresenta Piu Piu na Onda do Prega. Piu Piu, acho que vi uma gatinha. 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 Estou preso na gaiola, dentro do seu coração, você é a minha gatinha e eu sou sua paixão. Tem a cara, minha gatinha, pode se aproximar, seu Piu Piu tá solitário, você pode demorar. Piu Piu, acho que vi uma gatinha. Piu Piu, acho que vi uma gatinha. Piu Piu, acho que vi uma gatinha. Piu 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 P Piu, piu, acho que vi uma gatinha 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 Piu, 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 acho que vi uma gatinha Era pra levar a sério o beijo que eu te dei Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei Era pra levar a sério o beijo que eu te dei Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei Muita coisa a gente até pode esquecer Mas se valer não custa nada dizer Só não vale brincar com os sentimentos alheios Se não for pra lembrar você pode falar de sem medo Era pra levar a sério o beijo que eu te dei Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei Era pra levar a sério o beijo que eu te beijei Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei Muita coisa a gente até pode esquecer Muita coisa a gente até pode esquecer Mas se valeu não custa nada dizer Só não vale brincar com os sentimentos alheios Se não for pra lembrar você pode falar de sem medo 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 Se inscreva. 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 É o Réveillon dos Artistas É o Réveillon dos Artistas É o Reveillon dos Artistas Porque o ladrão, meu bem, já roubou seu coração Mas o robô vai soltar o ladrão Porque o ladrão, meu bem, não merece ficar na prisão Eu quero logo esse caso, é uma guerra complicada do robô com o cabocão Vai ser dureza, com certeza, vai ser a guerra dos tempos pra soltar este ladrão Se canto no leola, escabulo e pororoca, palmeiraço e calamassu No xodó e onde passo, ouço o pito do bobão, robô, solte o ladrão O crime que ele fez pode ser absorvido, vou falar pro cabocão Sou robô advogado, conheço todas as leis, posso soltar o ladrão Meu amor, ladrão de coração, não merece ficar na prisão Meu amor, não chore não, o robô vai soltar o ladrão Se canto no leola, escabulo e pororoca, palmeiraço e calamassu No xodó e onde passo, ouço o pito do bobão, robô, solte o ladrão O crime que ele fez pode ser absorvido, vou falar pro cabocão Sou robô advogado, conheço todas as leis, posso soltar o ladrão Meu amor, ladrão de coração, não merece ficar na prisão Meu amor, não chore não, o robô vai soltar o ladrão Meu amor, sua paixão, vai sair de uma vez da prisão Meu amor, não chore não, vou soltar pra você o ladrão Meu amor, ladrão de coração, não merece ficar na prisão Meu amor, não chore não, o robô vai soltar o ladrão Meu amor, ladrão de coração, não merece ficar na prisão Sereia, uma mulher, um sonho Ela vinha de dentro do mar Vinha de longe, cansada, talvez maltratada, queria falar Como um sorriso brilhante, não tem um amante para conversar Ah, como é lindo o cantar da sereia Quando é noite de lua, sua parte lua deita pra descansar Com um sorriso brilhante, não tem um amante para conversar Ah, se eu pudesse um dia desencantar E dessa vez eu amaria a linda sereia que sonhou eu vir nadar E dessa vez eu amaria a linda sereia que sonhou eu vir nadar É uma sereia Coitada sozinha Sua vida mesquinha Vive encantada no mar Quando é noite de lua, sua parte lua deita pra descansar Com um sorriso brilhante, não tem um amante para conversar Go , go , go , go , go , go , go, go Mas o mal a boca , vai antes para ouvir a carros que RAM Com um sorriso brilhante, não tem um sorriso brilhante, não tem um sorriso brilhante Transcrição e Legendas Pedro Negri Já me disseram que sou um pé inchado de bebê Eu bebo todas porque não é da conta de você Se o pé inchado eu quero ser não é da conta de você Se o pé inchado eu sou não é da conta de você Eu vou no bar pra beber não vou no bar só pra conversar Eu bebo todas porque não é da conta de você Se o pé inchado eu quero ser não é da conta de você Se o pé inchado eu sou não é da conta de você O pé inchado eu sou eu tô deixado eu estou não é da tua conta O pé inchado eu sou eu tô deixado eu estou não é da tua conta Se você vê por aí um papudinho Bebo é meu parceiro de bar não é da conta de você Se o pé inchado eu quero ser não é da conta de você Se o pé inchado eu sou não é da conta de você Eu vou beber nesse bar e não vou parar enquanto tiver um tostão Se eu me embriagar só me deixa aqui no chão Não é da conta de você se o pé inchado eu quero ser não é da conta de você Se o pé inchado eu sou eu tô deixado eu estou não é da tua conta O pé inchado eu sou eu tô deixado eu estou não é da tua conta Marcos Vila O pé inchado eu sou eu tô deixado eu estou não é da tua conta O pé inchado eu sou eu tô deixado eu estou não é da tua conta O pé inchado eu sou eu tô deixado eu estou não é da tua conta O pé inchado eu sou e todo inchado eu estou, não é da tua conta O pé inchado eu sou e todo inchado eu estou, não é da tua conta Um cachorro como eu, tem que sofrer, um cachorro como eu, tem que padecer Um cachorro como eu, que engana a própria esposa, tem mais é que morrer Um cachorro como eu, tem que sofrer, um cachorro como eu, tem que padecer Um cachorro como eu, que engana a própria esposa, tem mais é que morrer Ouve-me olhando no espelho Do lado de uma cara descarada Faz sentido o quanto sou falso Pois toda noite eu traio a minha amada Sem falar no dinheiro que perdi Com cachaça, baralho e coisa e tal E lá em casa faltando até o pão Eu resolvi em mim mesmo dar uma lição E lá em casa faltando até o pão Eu resolvi em mim mesmo dar uma lição Um cachorro como eu tem que sofrer Um cachorro como eu tem que padecer Um cachorro como eu que engana a própria esposa Tem mais é que morrer Um cachorro como eu tem que sofrer Um cachorro como eu tem que padecer Um cachorro como eu que engana a própria esposa Tem mais é que morrer Tanta volta de morrer, traí minha neguinha Que nada, neguinho, os direitos são iguais Quer dizer que você também? Não, neguinho, eu sou sincera Ontem me olhando no espelho Do outro lado vi uma cara descarada Aí senti o quanto sou falso Pois toda noite eu traio a minha amada Sem falar no dinheiro que perdi Com cachaça, baralho e coisa e tal E lá em casa, faltando até o pão Eu resolvi em mim mesmo dar uma lição E lá em casa, faltando até o pão Eu resolvi em mim mesmo dar uma lição Um cachorro como eu tem que sofrer Um cachorro como eu tem que padecer Um cachorro como eu que engana a própria esposa Quem mais é que morrer Um cachorro como eu tem que sofrer Um cachorro como eu tem que padecer Um cachorro como eu que engana a própria esposa Quem mais é que morrer Um cachorro como eu tem que sofrer Um cachorro como eu tem que padecer Um cachorro como eu que engana a própria esposa Quem mais é que morrer Um cachorro como eu tem que sofrer TIRIRIRINDÃO 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 Olha meu bem, não posso esquecer E é você, o meu bem querer Não adianta você se esconder de mim Pois nosso amor não pode ter fim TIRIRIRINDÃO 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 Olha meu bem, não posso esquecer Que é você, o meu bem querer Não adianta você se esconder de mim Pois nosso amor não pode ter fim TIRIRIRINDÃO 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 E o primeiro bar que eu encontrar Vou beber pra esquecer aquela safada que acabou comigo Hoje eu vou sair sem rumo certo Sem encontrar um bar aberto Vou beber até cair Tudo o que eu planejei deu errado Ainda fui abandonado Pela ingrata daquela mulher Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás Me apaixonei pela pessoa errada Eu vou beber pra esquecer esta safada Hoje eu vou sair sem rumo certo Sem encontrar um bar aberto Vou beber até cair Tudo o que eu planejei deu errado Ainda fui abandonado Pela ingrata daquela mulher Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás Me apaixonei pela pessoa errada Eu vou beber pra esquecer esta safada Hoje eu vou sair sem rumo certo Sem encontrar um bar aberto Vou beber até cair Tudo o que eu planejei deu errado Tudo o que eu planejei deu errado Ainda fui abandonado Pela ingrata daquela mulher Pela ingrata daquela mulher Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás Me apaixonei pela pessoa errada Eu vou beber pra esquecer Safada! Eu vou beber pra esquecer Eu vou beber pra esquecer Eu vou beber pra esquecer Sei que você vai beber Eu vou beber pra esquecer Tipo de repente Ei, não brinque comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo você Sei, tanto tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você Hoje alguém me falou de você Me disse que você perguntou por mim Eu estou aqui, me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui, me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui, me dê um sinal Sei, o tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você Hoje alguém me falou de você Disse que você perguntou por mim Eu estou aqui, me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui, me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui, me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui, me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui, me dê um sinal A chuva que não molhou Água da fonte que já secou Sou a saudade que não morreu Eu quero a ternura de um grande amor Beijão dos lábios que nunca beijou E a felicidade que não morreu Eu quero tudo do nada O meu desejo até parece uma piada Mas valeu a pena desejar Oh, ex Eu quero um amor sincero e puro É o que eu espero no futuro Dê um malguém pra que eu possa amar Oh, yes Oh, yes Dê um malguém pra que eu possa amar Oh, yes Oh, yes Dê um malguém pra que eu possa amar Eu sou aquela chuva que não molhou A água da fonte que já secou Sou a saudade que não morreu Eu quero a ternura de um grande amor Beijão nos lábios que nunca deixou E a felicidade que não morreu Eu quero tudo do nada O meu desejo até parece uma piada Mas valeu a pena desejar Oh, é Eu quero um amor sincero e puro É o que eu espero no futuro Ter um alguém pra que eu possa amar Oh, yeah Oh, yeah Ter um alguém pra que eu possa amar Oh, yeah Oh, yeah Ter um alguém pra que eu possa amar Oh, yeah Oh, yeah Ter um alguém pra que eu possa amar Oh, yeah Oh, yeah Ter um alguém pra que eu possa amar Oh, yeah Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá como eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará a Cinderela De beijos mais puro De amor pra te dar Cinderela 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 Menina, moça Coração a palpitar Cinderela Eu sei Cinderela E o teu príncipe encantado Vai chegar E o teu príncipe encantado Vai chegar A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tento ofertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo De acordar Esta noite eu sou Um homem mais Feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa O seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou Um homem mais Feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa vai para o estado da Bahia Pernambuco Piauí E todo o estado do Pará Que me recebe com muito carinho Não posso ver-te triste Porque me mata Meu semelhante feliz Meu doce amor Me causa pena o pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te tristece Não quero que a incerteza Te passa a chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me prometes Sobre o meu peito E neste Deixar cair Todo pranto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morreres primeiro Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimento Escreverei com sangue Com tinta sangue Do coração Do coração Do coração Do coração Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti